Finalmente vão entregar a ponte do Mirelo, a famosa ponte do Mirelo, na região do Reino do Garcia, região sul aqui de Blumenau. A nossa equipe, a Gabriela Melanesi, esteve lá nessa semana para te mostrar agora como é que vai ficar o trânsito, especialmente a partir de amanhã, nessa nova ponte aqui sobre o Ribeirão Garcia. Vamos acompanhar os detalhes. O colorido dos picolés chama a atenção. A pintura é uma homenagem a Wilson Saylor, o Mirelo, que infelizmente morreu em um atropelamento na rua Amazonas em 2017. O vendedor de picolés era a personagem conhecida no bairro Garcia. Para nós da família do Mirelo foi um orgulho e uma honra muito grande ter essa ponte em memória do Mirelo. A obra que começou em 2018 teve uma pausa e só agora ficou pronta. A nova ponte do Mirelo e o entorno prometem melhorar e muito a vida dos moradores do bairro que sofrem diariamente com o deslocamento. Com isso nós temos muito mais mobilidade, facilidade, diminuição da distância a ser percorrida pelos veículos e claro que também facilita e muito a mobilidade da própria comunidade que precisa se deslocar a pé de um lado ao outro da via. O trajeto deve inclusive diminuir o tempo que os motoristas ficam diariamente entre o centro e o bairro. A pessoa que está vindo do centro ou do bairro, sentindo o centro, pela Rema Jusse existe uma rotatória que vai facilitar bastante e do lado da Amazonas que seria um pouquinho mais complicado é que não vai ter uma rotatória, mas acredito também que vai beneficiar e vai facilitar. E as melhorias não são apenas para quem está dentro do veículo. Por cerca de 50 anos os moradores aqui do bairro Valparaíso precisaram utilizar desta ponte de madeira sob o Ribeirão Garcia para fazer a travessia entre a rua Herman Uscher e a rua Amazonas. Mas agora, a partir deste sábado, os pedestres vão poder passar por aqui na nova ponte, um local muito mais seguro e iluminado. Também foi implantada uma galeria de drenagem na rua Soldado Moacir Pinheiro para amenizar os riscos de alagamentos na região. Cerca de 8 milhões de reais foram investidos em toda a estrutura. O recurso foi adquirido por meio de uma emenda parlamentar do então senador Dalírio Beber. A inauguração acontece neste sábado, a partir das 9 horas da manhã. A homenagem ao Mirelo é um reconhecimento a esse cidadão que foi marcante para essa comunidade, para a região de Blumenau. E aqui foi um trabalho feito pela Secretaria Municipal de Cultura, com os profissionais, os servidores da própria Secretaria que se uniram em esforço para poder fazer essa homenagem pintando esse picolé que simboliza diretamente o trabalho feito pelo Mirelo em Blumenau. E aqui foi um trabalho feito pela Secretaria Municipal de Cultura, com os profissionais,